A gente tem que ser concreto e falar abertamente que foi um ano muito ruim para a Seleção Brasileira, o último ano em termos de resultado, em termos de planejamento, programação e tudo mais, se você quiser falar, porque é o que aconteceu, um ano muito ruim, concretamente um ano muito ruim. Mas eu entendo que, como eu falei em uma resposta anterior, toda crise é uma oportunidade, sabe? Então, nesse momento, onde consideras que a Seleção Brasileira vive uma crise de resultados, poder enfrentar um adversário tão importante, num ambiente tão emblemático, eu encaro como uma grande oportunidade de poder demonstrar que foi só um erro de cálculo, de percurso. Eu acho que agora a gente pode demonstrar que a gente tem capacidade para estar disputando esse tipo de jogo, para estar suportando esse tipo de pressão e, principalmente, demonstrando que a Seleção Brasileira tem o potencial para disputar, da mesma forma, jogos contra essas equipes.